Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervestimon Continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo, começando aqui né Aliás, eu já havia começado a primavera do segundo ano e agora nós vamos dar continuidade então Então beleza, hoje vai ser um dia tranquilo Já recebemos uma visita aqui hein Agora provavelmente deve ser a respeito do cavalo Eu vim para ver como o Chico está indo Olha o tamanho do bicho cara Ele parece tão bonito, obrigado Zé Grilo Vamos para casa Chico Olha o velhinho ainda quer levar o cavalo embora rapaz Depois de todo o trabalho que eu tive para cuidar dele Vamos lá Chico Chico? Chico? Parece que ele quer ficar aqui Zé Grilo Ok, o que você acha? E se nós fizéssemos isso, aliás Como pagamento por ter cuidado dele Por que você apenas não fica com ele? Bom, eu acho Que esse é o melhor para o Chico também Aí sim hein galera, agora vai dar para Montar no cavalo Eu só não sei onde que ele foi agora Será que ele está no estábulo Ou do lado de fora Deve estar no estábulo Chegando mais cartinhas aqui para mim Feliz ano novo do Cliff Do Jeff Da Lilian Do Doug Beleza Então vamos lá Os nabos começaram a Crescer já né Então esse ano quer dizer que eu vou ter que Eu vou poder participar da corrida de cavalo né Até lá seria bastante importante Eu Ir praticando bastante Ficar Manter sempre o O cavalo do lado de fora da fazenda Menos em dias de chuva é claro E ficar sempre o máximo possível Tentar montar nele Correr Com ele Esse tipo de coisa Então beleza Vou aproveitar que eu já estou aqui já né Vamos tirar o cavalo para fora aqui Claro né Todo dia tem que continuar Sempre Escovando ele Para manter ele com os 10 corações E aí dá para montar galera Então dá para andar devagar normalmente né E correr Cara facilita bastante Pelo menos a locomoção aqui na fazenda né Infelizmente não dá para Andar com ele Fora da fazenda O que ficou bem ruim mas Já ajuda já também né Depois tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês Que eu não uso muito Mas é um recurso que tem aqui Em relação ao cavalo né Então vamos lá Eu já Eu enchi a mochila com alguns ovos aqui Então deixa eu me aproximar do cavalo Olha ele tá Ah é aqui o bom O ideal seria se ele ficasse parado né cara Aí que é o problema Então eu posso pegar O item que eu quero vender E jogar aqui dentro da bolsa Que ele carrega Eu só não faço muito isso Porque Tá vendo Ele não fica muito tempo parado E acaba quebrando o ritmo Quando eu quero jogar os itens Mas mesmo assim É um recurso até que interessante E aí quando O Zeke vier Comprar Tudo que eu joguei Tudo que eu joguei Dentro da bolsa do cavalo Vai estar contando E aí vai de cada um né Se achar que compensa Ou não compensa Eu acho que Para mim não compensa muito Algumas vezes eu acabo usando Mas É meio difícil Então tá galera Eu tô finalizando o dia aqui Tava dando uma pescada Lá no oceano Lá na praia né E antes disso Eu havia Ido atrás de De mais madeira Claro Depois de ter regado Toda a plantação aqui E hoje eu acabei esquecendo Que a comida de galinha Tava acabando Cara Então não deu pra ir lá Comprar mais Vou deixar pra comprar amanhã mesmo Por enquanto Eu só vou finalizar o dia aqui Bom então Hoje dia 4 né Hoje eu sei que tem aniversário De um dos personagens aqui Amanhã vai fazer sol de novo E depois eu mostro pra vocês De quem que é o aniversário então Apareceu o on aqui Será que a bolinha é de novo? Ah não Ah é essa maçã retardada aqui Que eu não sei o que tem de especial Mas é cara pra caramba E eu sei que tem receita Que utiliza essa maçã também Eu vou comprar justamente Por causa disso né Senão eu não comprava E realmente Ela não é A mesma maçã Daquelas maçãs comuns Que aparecem no outono Cara Eu não sei porquê Inclusive até aparece Um nome diferente aqui Não é o nome verdadeiro dela Vou até guardar Na geladeira Porque essa eu não posso perder Tá vendo Se eu tentar colocar ela Com as outras Não tem nem como Mas enfim Vamos lá né Será que tem mais cartinha De Feliz ano novo pra mim? Tem do Grey aqui Só né É esse ano Pelo jeito Não vai ter mais O cavalo deve estar longe Queria montar nele Mas não vai ter como Então tá galera Finalizei a regagem aqui Então agora Eu vou mostrar pra vocês De quem que é o aniversário hoje Mas antes eu tenho que ir lá Comprar os presentes Vou comprar farinha mesmo Só que eu não vou ficar Me dando ao luxo De Ficar embrulhando Farinha por farinha Eu vou apenas Encher a mochila de farinha Pão também seria uma boa Aí eu só vou ver Qual que é mais barato Qual que compensa Mais comprar Ah tá até numa cena aqui Que será que se trata Eu fiz Eu fiz Eles selecionaram Minha fotografia Ó isso é maravilhoso Vamos Colocá-la na loja Bem ali Bem ali Eu fico feliz Que eu decidi desenhar Essa vila Ah então não é um desenho É Não é uma fotografia É um desenho né Sim Vamos fazer Alguma coisa Para celebrar Vamos ver Será que é só isso? Você ouviu? Meu desenho Foi selecionado Nós devemos fazer Alguma coisa Para celebrar Será que tem mais alguma coisa Que acontece em sequência Ou será que é só isso mesmo Mas enfim Vamos continuar Fazendo o que eu tinha que fazer aqui Deixa eu ver o preço de cada A farinha Custa 50 Eu acho que compensa a farinha mesmo Infelizmente não dá para comprar Todas de uma vez Até encher a mochila Vou ter que ficar comprando Uma por uma E aí quando acabar Eu vou lá entregar Como os presentes Então tá galera Eu já enchi a mochila de farinha aqui Então hoje Na verdade É o aniversário De um dos duendes Eu vou até mostrar Para vocês aqui É o Bold Aquele sexto duende ali Da cor roxinha lá Ele está com dois corações ainda Eu quero ver agora Com vocês Quantos corações Eu vou receber com ele Dando nove Pacotes de farinha Para ele É claro que hoje A quantidade de corações Que eu vou receber Vai ser um pouco Um pouco maior Do que se eu der assim Ou qualquer outro dia normal Porque Hoje é aniversário dele né Então vai ter mais efeito Tá E ele vai agradecer Então eu vou dando uma farinha Uma de cada vez aqui Um dos meus objetivos É deixar todos os duendes Com os corações no máximo Cada um com dez corações Não para Para poder ficar pedindo ajuda Em alguns serviços Para eles Até porque Para isso Não precisa estar exatamente Com dez corações né Aqui no caso Como é primavera Talvez até precisasse Porque primavera É um pouco mais difícil Chamar eles para trabalhar Para trabalhar Mas Independente disso Eu quero deixar Eles com os corações No máximo Ó Foi quase tudo Cara Rendeu pra caramba Foi Eu ganhei seis corações Ó Tá com oito agora Mais um pouquinho Chegava a dez Já com o bold Mas beleza Então agora Eu vou lá Comprar mais Comida de galinha Antes que eu esqueça Depois eu vou Conseguir madeira E finalizo o dia Com mais uma pescaria Só que mais a noite né Então tá né galera Finalizei os trabalhos Do dia Depois de ter dado Os presentes Lá pro bold Eu fui lá Comprar comida de galinha Passei lá Pra alimentar elas né Aí depois Eu fui atrás De mais madeira E fiz uma pescaria Ali Consegui pegar Dois peixes médios Então agora Eu vou finalizar Esse dia quatro Vou fazer mais um dia Com vocês Só que eu acho Que vai ser um dia Bem normal Não vai ter nada De diferente não Deixar o Chico Aqui bem na frente Da casa aqui Aí amanhã Já fica mais Mais fácil De montar nele Sem ter que ficar Procurando Então beleza Agora dia cinco Amanhã vai fazer sol De novo Começo de ano Tá bem fraco De chuva Aqui né Bom Hoje eu sei Que não tem Aniversário De ninguém Eu acho Que vai demorar Alguns dias Pra ter Outro Aniversário Ah Recebi uma carta Do Kai Já Outra Do Carter Só essas duas Por hoje Opa Hoje já tem Colheita Nossa Nabo Nasce rápido Pra caramba Né velho Ah é Agora que eu lembrei Que meu cachorro Tá lá na Lá na casa Do Barley Lá né Tem que esperar Alguns dias ainda Pra ele devolver Caramba Tá travando Pra cacete Aqui Bom Então galera Agora eu vou fazer A colheita De nabo Aqui Eu vou até Ver se o cavalo Coopera Só pra testar Mostrar pra vocês Já cara Eu utilizando A bolsa dele Pra jogar aqui Os produtos Ó Então eu me aproximo Dele Começa a jogar E aí tem que torcer Pra ele não começar A andar Senão provavelmente O produto vai cair No chão Tá vendo É isso que eu tô falando Pra vocês Que não compensa Agora eu tenho Que ficar igual Um tonto Esperando ele parar Pra poder continuar Jogando É nessa vez Até que foi bom Depois quando ele voltar Eu continuo jogando Vai Deixa eu terminar Continuar pegando Aqui Chamar ele mais uma vez Bom Se bem que aqui Eu já tô perto Da caixa Também né Agora é o seguinte Deixa eu terminar De vender Aqui Eu vou lá Então Comprar mais Semente de naba Eu vou aproveitar Pra comprar Semente de grama Eu só não lembro Quanto custa Eu vou ver Na hora Quero fazer Uma parte Com grama Ali em frente Do galinheiro Pra deixar As galinhas Ali depois Depois que a grama Estiver pronta Eu não sei Se é obrigatório Ter grama Galera Pra Pra poder ter Eu acho que não Mas mesmo assim Eu vou deixar Pra ficar uma coisa Mais bonita Se é obrigatório Ter Nossa O que que tem Hoje aqui Agora De novo Cara Eu acho Que é a continuação Daquele lance Lá Da Da Pintura Com licença Mas O supermercado Realmente Está Fora Dos negócios Está indo mal Dos negócios O que Agora chegou Duck Ei É verdade Que você Vai fechar Porque nós Nunca pagamos Em dinheiro Hoje Eu ia pagar Todas as minhas Contas O que O que Isso significa O Jeff Está ficando Bravo Você Sempre Nos deu Fiado E agora Você vai ter Que fechar Certo Isso é porque Você está Tendo uma Boa venda Certo Eu trouxe Dinheiro Para pagar Também Nossa Agora chegou Mais um Jeff Você não vai Fechar A loja Vai Aqui Eu vim Para pagar Outro Porra Até o Pastor Cara Aqui Eu vim Para pagar As sementes Que eu peguei No outro dia O louco Eu não estou Lembrado de já ter Feito isso Aqui não Já ter visto Isso Agora o Jeff Está conversando Com a Sasha Olha o que Eu perdi Olha tudo Que eu perdi E é Eu tive Uma boa Barganha Vendendo Para celebrar A seleção Do meu Desenho Mas Todo mundo Não entendeu Segurando Uma grande Barganha De venda E tendo Todo o dinheiro De volta A vida Pode ser Engraçada Ha 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 Ah Pela risadinha No final Acabei de lembrar Que na verdade Eu já vi isso Já Só que eu não tinha Entendido muito bem Sei lá É Pensaram Que ele ia Fechar Não sei se Tinha alguma coisa A ver Com o desenho Só que Como eles pensaram Que ia fechar Eles resolveram Pagar tudo Que eles deviam Não entendi Muito bem Não Mas vamos lá Vou comprar aqui Quatro Saquinhos de Semente de Nabo E grama Quanto será que Custa Tomara que não Seja uns 500G Puta Pior que é Nossa Quando eu for Fazer um pasto Grande mesmo Vai Vou gastar Dinheiro pra Cacete Pelo jeito Vai demorar Então Quatro unidades Eu acho que Foi até muito Só pra colocar As galinhas Ali Tá Beleza Então Eu vou voltar Pra fazenda Vou plantar Os nabos E aí Eu já começo A trabalhar Nesse Na plantação Da grama Também Tá Beleza Então Agora é o Seguinte É Essa plantação Vou deixar Bem encostada Ah cara Eu acho Que quatro Quatro Canteiro Acabou sendo Muito Quatro Saquinhos De semente Acabou sendo Muito Bom Vou fazer a parte Da cerca Primeiro Não sei nem Por que Que eu Não usei O cavalo Agora Tá Então Vou deixar Um espaço Aqui Pra poder Fazer A colheita Depois Aqui Do repolho E vou começar A cerca Mais pra cá Aí Deixa eu usar A enxada Aqui Eu até Poderia Encher Todo Esse espaço Aqui com Grama Cara Mas Sei lá Bom Vamos fazer Isso Vai Vou encher Esse aqui Com grama Aguenta aí Zagrelo Não vai ter Um pilipaque Agora não Aqui O ruim É que Quando eu For começar A plantar Morango Eu acho Difícil Que eu Consiga Esse ano Ainda Só que Deve Precisar Desse Espaço Aqui A não Ser Que Até lá Eu pare De plantar Nabo E coloque O morango No lugar Do nabo Porque Até lá Eu já Vou ter Vendido Bastante Nabo Já E nabo Já É o Que Menos Rende Dinheiro Bom Nem Tanto Nabo Também Nasce Rápido Pra caramba Tá Sobrou Uma Madeira Aqui Vou Substituir Essa Que Tá Quebrada Então Tá Agora Só Falta Jogar As Sementes Aqui E Agora Só Falta Regar Nossa Até Acabou A água Aqui Do regador Tá Beleza A hora Que a Grama Começar A aparecer Aqui Vai demorar Alguns Dias Ainda Aí Eu Começo A Colocar As Galinhas Pra Fora E O Ideal É Que Depois Que Tiver As Galinhas Pra Fora Não Ficasse Chovendo Muito Já Não Tá Chovendo Muito Né Mas Só Faltava O jogo Que Trollar Eu Começar Começar A Cair A Basta Chuva Depois Que Eu Tiver Bastante Animal Pra Fora Tomada Que Isso Não Aconteça Então Tá Galera Eu Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Então Se Possível Deixe Um Gostei Aqui Embaixo E Se Inscreva No Canal Caso Vocês Ainda Não Sejam Inscritos Para Acompanhar Os Próximos Vídeos Beleza Então Galera Grande Abraço A todos Vocês Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Falou